Olá pessoal, vamos ter um pouco de conhecimento Hoje eu trabalho muito especial Yeah, you know how we do, baby You know how we do, baby I'm breaking something ridiculous Infernober of you guys Então se você já tá chegando, já quero convidar você A dar um joinha pra mim É isso aí, já vai dando um joinha pra mim Você que faz parte da família, já vai dando um joinha pra mim E você que não faz parte da família Eu convido você a fazer parte da nossa família Inglês Comelha da Malenga É isso aí, então vamos falar Hoje, um trabalho muito especial Yeah guys, today I'm bringing for you guys Something hyper duper mega Super hyper mega Professional, yeah, great, amazing Today we're gonna be talking about Abbreviations, yes Today we're gonna be talking about abbreviations É isso aí, hoje vamos falar de abreviações E quando falamos de abreviações Eu quero enfatizar a todos vocês Que quando falamos de abreviações Existem vários tipos, é isso mesmo Existem vários tipos de abreviações Mas hoje eu quero apenas focar em duas Yes, today I'm just gonna be focused on two Hoje eu apenas falarei de dois tipos de abreviações Que são muito comuns Que você usa no seu dia a dia Na língua portuguesa como na língua inglesa So, today I wanna talk to you guys about initialism And I wanna talk to you guys about acronym Initialism, acronym Initialism, acronym Now, what is this acronym and initialism Now, initialism Existe também na língua portuguesa Initialism é o que vocês conhecem como Acrono, acron, acron, acron Acronimo, é isso mesmo Porque existem acrónimos e existem acrósticos É isso aí Acrónimos e acrósticos Acrónimos é conhecido para vocês também como sigla É isso aí E você tem os acrósticos Vamos falar disso já daqui a pouquinho So, we have then as initialism and acronym Initialism and acronym Now, I'll be starting first then with the initialism Now, what is initialism? Que que seria isso então, Helder? Como vocês já sabem As siglas é a representação iniciais Ou seja, são E representações iniciais De uma, das letras Que são a representação de palavras É isso mesmo São as iniciais de palavras Num grupo É a representação das iniciais Das primeiras letras Num grupo de palavras Que são consideradas então Como siglas ou Ou initials Como dizemos no inglês Então vamos lá Como funciona? Todos vocês já conhecem muitas delas Eu que eu quero trazer aqui O meu alerta De verdade Eu quero trazer o meu alerta É realmente como aplicá-las For example The first one O que que eu quero que vocês precisam entender? Quando falamos em initials Ou acrônimos Acrônimos não são pronunciados Ou siglas não são pronunciadas Como palavras Então você não pode ler Um acrônimo como uma palavra Que é um erro muito clássico Que eu vejo isso no meu dia a dia As pessoas lerem acrônimos As pessoas leem acrônimos Como se fosse uma palavra E um erro muito clássico Acrônimos são lido as iniciais É isso aí As iniciais Daquele grupo de palavras São lidos apenas as iniciais Com uma certa representatividade Dessas palavras Então você não pode ler As iniciais como palavras Let me give you guys Some examples Just to help you guys For example How do you pronounce this one here? Uhum Muitos de vocês Eu ouso em dizer Muitos de vocês estão acostumados a dizer ASAP É isso mesmo Muitos de vocês estão acostumados a dizer ASAP Eu já vi muita gente No meu dia a dia aqui no Brasil Muita gente fala assim ASAP É isso aí Se você não fala desse jeito Que ótimo Mas o que eu ouço As pessoas falarem assim ó ASAP Tem um moço que já tem um conhecimento legal do inglês Ela até fala assim ó Ele fala assim ASAP E ó Lê ASAP Usa-se dessa forma Sim Inclusive até em países de língua oficial inglesa Eles usam dessa forma ASAP Mas estaria errado Por quê? It's an initial Alright? It's an initial Ou seja É um acrônimo Então como você tem um acrônimo A regra do acrônimo é Que você deve ler ele Uhum Letra por letra Essa é a regra Essa é a regra qualquer que você tem em mente Então aqui em vez de você dizer ASAP Ou ASAP Como você fala Você vai dizer ASAP É isso mesmo ASAP Que seria o quê? As soon as possible ASAP Oh listen man I need this document ASAP Não vai me falar I need this document ASAP Mas eu já vi isso num filme É cara Eu já falei isso pra vocês Eu já falei pra vocês Eu já falei isso muitas vezes pra vocês E eu estou sendo repetitivo Galera Pessoal Fox Uma das coisas que eu quero que vocês entendam É o seguinte Não é porque você viu no filme Na série Alguma coisa Tem que estar linguisticamente Gramaticamente correto Não pessoal Já falei isso pra vocês Se você faz parte da minha família Você já assistiu Dezenas dos meus vídeos Então você sabe disso Que eu estou falando Pessoal Não é porque ouviu num filme Uma música que tem que estar certo Sim Quando você ouve num filme Ou alguém falando tipo ASAP Tá errado Por que? It is initials Initials You have to pronounce Letter by letter Initials You have to pronounce Letter by letter Ou seja Se você está falando de um acrônimo Na língua portuguesa Initials Na língua inglesa Você precisa falar letra por letra Então você não pode ler As iniciais com uma palavra Não pode É diferente Então vamos lá Então o que você vai dizer ASAP The same situation here How do you pronounce that? Yeah How do you pronounce that? CEO Exactly That's how you say CEO É a mesma coisa CEO They will say Chief Executive Officer Chief Executive Officer CEO Yeah I'm the CEO Of Inglês com Elder Malenga You know how we do baby Exactly CEO That's how you say The next one How do you pronounce that? Mhm Yeah I know FBI Yeah everybody knows that Right? You see that You say FBI Federal Bureau Bureau Of Investigation FBI Federal Bureau Of Investigation FBI The next one How do you say? Aham Por isso que você fala USA Você não fala USA What do you say? USA É a mesma coisa Então presta muito bem atenção pessoal Esta é a dica Initialism 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 Those are initials Initials You have to pronounce letter by letter Ou seja Iniciais Acrónimos Você vai ter que pronunciar letra por letra Essa é a minha dica pra você The next one E o próximo The next abbreviation E a próxima então que eu quero dizer pra vocês Is acronym Acronom 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 As iniciais São as iniciais das palavras De um grupo de palavras Que a diferença Do initialism Com acronym É que no initialism Você não lê As iniciais como palavra E já no acronym Você lê elas como palavras Yeah Tiger So that is the difference The difference is this Initialism Você não pode ler ele com uma palavra E já no acronym Você lê as iniciais Que são lidas como palavra E isso é uma das coisas que eu quero trazer pra você Me dá um exemplo pra ela Só pra que eu possa entender You know how we do baby Absolutely I can give you Oh Sabia que até no português você usa muito isso? Você usa o acronym no português? Tipo ENEM Fiu só? ENEM Se você sabe Se você Todos vocês sabem É a representação ENEM Ou seja Você lê ENEM Então ele é considerado como o que? É um acróstico na língua portuguesa A palavra ENEM Na verdade é um acróstico Que é a representação Mas quando você for ler ele Você lê ele como se fosse o que? Como se fosse uma palavra É uma dica bem legal viu pessoal Pra vocês terem em mente Ok? Um exemplo que eu posso te dar Por exemplo Em inglês Você diria PIN Sim PIN Agora o que é PIN? PIN Esse é um bom O que seria o PIN? Você usa o seu PIN Alright? My PIN Your credit card PIN Your bank card PIN Your PIN Como vocês sabem É a sua senha Viu só? É a sua senha Que nós dizemos no inglês então De PIN Ok? Ok? Your credit card PIN Ou seja A senha do seu cartão de crédito It's a PIN Now what is PIN? PIN It is personal identification number Yes Personal identification number Mas quando você vai ler Você não lê PIN O que que você lê? PIN Você lê ele as an acronym Ou seja Com uma palavra O PIN é de personal O I It is de identification E o N É de number Mas quando você lê Como é que você lê? Uhum É isso mesmo Você lê o que? Como PIN Com uma palavra É isso aí The next example then For example You would say SIN Como você fala? SIM card O que que seria o SIM card? SIM card É aquele cartão que você recebe Da sua operadora De telefone Que você usa no seu telefone É um SIM card Não It is a SIM SIM card Sim card Não What is a SIM card? Você está lendo SIM Com uma palavra Mas o que que eu quero que você tenha em mente? O que que eu quero que você tenha em mente? Que também é um acróstico It is a acronym Yes It is a acronym Como assim Helda? É isso aí O SIM na verdade Que a gente chama de que? Subscriber É isso aí Subscriber identification model Subscriber O que 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 eu sei? Por que? Porque você é um inscrito Você se você Você assinou Agora você contrata Você recebe Por que? Porque o SIM na verdade Que ele cartãozinho É um módulo Ou seja É um módulo É um dispositivo Que é usado para que? Como você se afiliou Aquela operadora Você então recebe O que nós falamos então de que? De SIM Então o S De Subscriber O I De De Identification E o M De modo que Realmente aquele Aquele O chipzinho Que você recebe Aquele chipzinho Que é o dispositivo Ok guys? And that's it guys É isso aí Aí você tem Initialism E você tem Acronom Acronom and Initialism You know how to do Abbreviations É isso aí pessoal And that's all for today I hope you like it Espero que vocês tenham gostado De lembrar vocês Sobre o Initialism And Acronom Lembrando vocês Initialism Você não deve ler Como palavra Você tem que ler letra por letra E já o Acronom Você lê Você lê as iniciais Como palavra Essa é uma dica Como você usa muito no português Enem Esse é um exemplo bem prático Ok guys? You know how we do É isso aí pessoal Já vai deixando o like Para o professor Helder Já vai deixar os seus comentários E se você não faz parte Já vai You know Just hit that Smash that You know Subscribe button Já vai se inscrever no meu canal E fazendo parte da nossa família Inglês com Helder Malenga E lembrando a todos vocês pessoal Que eu estou com um curso Que vai mudar o Brasil Que está mudando o Brasil Que está revolucionando o Brasil No conhecimento da língua inglese É isso aí Eu professor Helder Malenga Eu não ensino inglês Eu não estou ensinando inglês O meu curso consiste em trazer A compreensão do inglês que você está muito precisando Por isso eu quero compartilhar com vocês English Essentials by Helder Malenga Esse sim é o curso que você está precisando Esse é o curso de inglês que você está muito precisando E eu quero convidar você a fazer parte Dessa mudança Dessa transformação Dessa revolução Que é literalmente entendermos o inglês como ele é São 60 aulas que eu formatei Baseado na minha experiência de 20 anos Nas minhas especializações Com milhares de pessoas que eu pude trabalhar Nesses anos todos eu formatei literalmente A minha obra de arte Que eu quero convidar você a fazer parte Esse é um curso para pessoas que nunca falam Que já falam Que já são fluentes Porque eu não ensino inglês Ou trago compreensão Eu vou trabalhar tudo aquilo que você já viu Mas nunca ninguém conseguiu responder Ou dar as respostas que você está muito querendo Alright guys? See you in the next class See you in the next one God bless you Have a good one You know how we do baby